Ah, pronto, ó, mandando dados, já no Facebook, já foi o primeiro a entrar online, ó. Não, o Facebook entrou. Agora entrou. É, agora foi. Valido e YouTube. E esse deve ter sido o do Twitch. Nós vamos nós. Oi, Rafael, Luiz Henrique. Olá. A galera é rápida. Rafael, nascimento do Totodile. Pra mim vai ser sempre o Totodile. É o Totodile. Mari, Elfa, que prazer. Luiz Henrique, bolinho. Nossa, Elfa, apanhei pra te colocar como parceira, mas eu consegui. Isso me deixou muito feliz. Tá como parceira, gente. Bateu cabeça aqui. Bateu cabeça. O tempo todo, mas foi. Eduardo Jorge, olá. Eduardo Oliveira. Oi, Paulo Xavier. Oi, tudo bem? Bolinho. Dia Rosa. Nossa parceira Elfa. Todos digam oi para a Elfa. Essa fada que veio jogar os seus encantos no nosso canal. Olha que lindo. Vamos lá. Tá lá, cara. O parceiro, gente. Vai lá na página inicial. Faça o canal parceirão. E se inscreve. Olha, essa porcaria desse YouTube não deixa nem mandar umas propagandinhas durante a live. Ela é tão legal que é até de graça você se inscrever lá. Sim, exato. Deixa eu mexer aqui na aba da monetização. Ah, gerar receita com anúncios. Obrigada, Mari. Ótimo. Gerar receita. Muito obrigada. Já escreveu, Luiz? Aê. Aê. Boa, Luiz. Isso aí, Luiz. Já se inscreveu, Bolinho? Já tá. Mari, você já se inscreveu no canal da Elfa? Olha, o Bolinho é... Olha, minha cachorra cutucando aqui. Vamos começar aqui. Yashi. Deixa eu recarregar a página aqui que ela tá meio estranha. Toda bugada aí. Yashi. O que que não tá bugado nesse YouTube, né? Deixa eu ouvir. Vamos de Yashi. Eu quero começar o Yashi. Vamos, vamos. Deixa eu abrir a página aqui, certo? Gente, aí não me deixa eu jogá-lo. Pronto, agora vai. Agora foi, agora foi, agora foi. Vou começar. Mais uma, porque nós somos que nem Nova York. Aqui a live nunca dorme. A cidade não dorme e a gente também não. Mentira, a gente dorme sim. A gente dorme sim. A gente tenta dormir. O Daniel, então? Eu adoro dormir. Depois eu vou. Vê se atende? Tá bom. Então, vamos fazer as fases. Vamos. Vamos, Kumi Shari. Live de jogos adultos, sim. Só um minutinho. Agora a cachorra quer sair. Uma hora ela quer entrar, outra hora ela quer sair. Essa cachorra é meio louca da cabeça. A gente mora em Moji, Alfa. Você conhece? Você mora onde? Ah, eu adoraria jogar junto com você, Gabi. Mesmo, de coração. Olha quantos Yashi lindinhos e fofinhas. Como é que tá o som aí pra vocês? Como é que tá o som, gente? Tá alto? Tá baixo? Tá... Razoável. Oi, Miguel. Tudo bom? Miguel tá lá no Face. É Londrina. Londrina? Não tá tão longe. Vai ter medo que tá tão perto, né? Que pena. Se você fosse... Nossa vizinha, você ia gravar com a gente quando terminasse a quarentena. Vocês tão ouvindo o som do jogo, gente? É, como é que tá o som do jogo? Parece que tá tão baixinho. Eu não tô ouvindo. O som tá perfeitamente perfeito. Do jogo também? Vocês tão ouvindo o jogo? Tchau, João. Obrigado por você ter assistido. Obrigada. Começar. Quantos Yoshis lindos e fofos. Quantos Yoshis lindos e fofos, não? Eu adoro a arte desse jogo. Os pobres Yoshis pareciam perdidos. Quantos anos você tem elfa? Eu sou um dinossauro. A Liliana, ela é novinha, mas eu sou um dinossauro. Oh, meu Deus. Miguel, obrigado. As gemas do som. Obrigado, tá aqui no YouTube. Obrigada, Miguel. Perdi o que eles estavam. Que tragédia. Melhor alguém achar essas gemas. Antes que caia aqui. Essas de Kamek e Bowser encontrem. 18, faz 19. Vê que novinha. Que linda. Que beleza. Saudade. Eu tenho... Você só tem metade da minha idade. Quer dizer, você vai fazer metade da minha idade ainda. Você tem menos da metade. Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Luiz. Isso aí, Luiz. Fica em casa. Ô, Poli. Você quer decidir o que você vai fazer da vida? Você fica estragando o chroma key. TV Player 017. Chegou. Seja bem-vindo. Dois Yoshis. Vamos. Dois Yoshis. Dois Yoshis. Eu quero... Escolha a cor do senhor. Se eu tinha aquele CD cheio de jogos da Nintendo, etc. Tinha um jogo de Tetris. Quando você terminava, aparecia uma garota no fundo. Ah! Sabe que tinha uns arcades que conforme você ia desempenhando, digamos que a moça ficava com mais calor. Não vou entrar em detalhes. Eu quero o roxinho. Você deve ter visto um desses jogos. 14 anos e as 6 de maio. Eu tenho um cachorro. Ah, você tá vendo? Nós temos três, Elfa. Essa aqui é uma dela. Deixa eu mostrar pra você. Essa é a Luna. Tá, tchau. Luna Maria. Luna. Eu sou a Luna. Eu sou a Luna. Essa é a Luna Maria. É. Cadê a Poli? Aqui, ó. Temos a Polônia, a Polônia, o Popô, como você preferiria. Temos a Polônia deboche. É, a nossa deboche. Ixi, peraí que o meu controle deu um apontado aqui. Mas é uma enrolação. Salve, salve. Peraí que eu vou pegar outro controle. Vou sozinha. Ah, é só pegar o Joy-Con. Sou apaixonada por animais. Tem alergia. Você quer ser veterinária? Não, não importa de você tratar a sua alergia. Eu fiz vários tratamentos. Oi, Vinci. Agora a cachorra quer sair. E nós temos um machinho também. O tutu. É, o cujo. O cujinho. Pronto. Saiam, entrem. Façam o que vocês quiserem. Pronto. Pronto. Vamos, vai. Vai começar. Sim, vamos. Vai começar. Vai começar. Deixa eu fechar. O que estragou o cromo aqui? É chato morar em lugar pequeno, é? Olha, ó. O Jesus. As cachorras conseguem bater até a porta, gente. É. Que é o maior do Carlos. É, isso é... Bate a porta na cara dos outros. Dos outros. Vamos lá. Olha aí, ó. Jesus amado. Oi, Gabriel. Tudo bom? Marinho. Fica bem-vindo. Você vai sair ou vai ficar? Vai sair? Vai ficar? Ela fica no meio da porta. Não decide. Pronto. Tchau. Se você dá em outro, save aqui? Tá. Tá no começo, né? Tá no começo do começo. Então, vambora. Vamos que vamos. Por enquanto, acho que a gente não tem um fantasia. Um gato, cachorro, um jabuti, uma galinha, um galo e peixes. Você joga em PC Gamer ou PC Simples? Eu queria gravar esses jogos, mas só tem um notebook. A gente comprou um PC Gamer depois de um tempo de canal. A gente antes usava uma placa externa, mas aí o som não ficava bom de jeito nenhum. A gente não acertava o som assim. Valeu, Eduardo. E aí a gente comprou um PC Gamer. Foi isso que a gente fez, Elf. Só que a gente é mais velho, né? Então a gente já se formou, a gente já tá mais ou menos com a vida estabelecida. A gente sabe como é difícil no começo você ter recursos pro seu canal. Eu tava vendo seus vídeos e você falou que você grava todo o celular. E eu achei que pelo fato de você gravar de celular, você faz coisas até demais. Eu com equipamento muito melhor ou com mais equipamento, eu não conseguia fazer o que você faz com muito menos. Olha, o bolinho tá ali. É uma maravilha pra te falar. Daniel, já tem 70 anos, tá vendo? Naquele tom sarcástico. Era uma maravilha, é. Isso. Pega os vídeos do começo do canal pra você ver a lindeza que era. Meu Deus do céu, eu vejo esses vídeos e quero chorar. É, pior que a gente não pode deletar porque tem muita gente que descobre o canal por esses vídeos. Tanto que alguns a gente já retém. É, eu sou casado com a Lilian, mas antes de tudo eu falo que eu sou namorado dela também, né? Ela me atura desde 2007 que a Elfa não era nascida. Não, brincadeira, ela tinha 5 aninhos. Se ela quiser fazer 19... Ele não tem muita memória, né? Depois você olha no comecinho do canal que você dá risada. Meu Deus. Você vai ver a tragédia que era. Não xinga a gente não, é que a gente era bem só. É, a gente era toscão mesmo, é. A gente tá menos. Como que dá visualização, Eduardo? Você tem que fazer bastante vídeo. E nem assim, viu? Eu não quero que a gente descubra isso, viu? É, se você souber, conta pra gente. Tem os vídeos gags. Não, filho por enquanto só peludo, Elfa. Pra gente... É. Não, quase que achei a chance. Nesse momento de pandemia eu até fico aliviado. Nossa, eu acho que eu estaria... É, eu estaria assim... Tônico. Peraí, olha o presente. Olha, nossa, a Liliane decorou o bagulho aqui, ó. Ó, e tem essa nuvem gigante. Vem aquele ovo ali, pô, nem peguei. É, tem que pegar coração, hein? Pô, você tá pegando todos os corações, né? Eu tô. Do filho da trabalho, gente. Se você for querer ter filho, você tem que ter consciência. Bom, assim, depois dessa pandemia, ou... Se a gente sobreviver, né? Ah, é, tem o bolinho de arroz, que é o nosso adotado. Se a gente sobreviver, vou ficar tudo bem. Como os cachorros estragando... Ah, ela fez cocô. Minha cachorra fez cocô. Ou a gente tem filho e resolve, ou a gente fica pra arrozado e nem a pau. Eu acho que é a segunda opção. É, mais provável que seja a segunda opção. Não sei que o bolinho venha morar com a gente. É, beleza. Eu tô precisando de alguém aqui. Eu tô só esperando a papelada, viu? É, tô só querendo falar com o juiz da vara da infância, comprovar que você sofre maus-tratos. Você tira uma foto sua com algumas escoriações e aí fica tudo certo. Como que dá like? É só clicar no sinal de ok. Nossa, mas tão esmerdeando o tapete. Ai, 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 ai. Nossa, essas cachorras cagam, gente. Nossa senhora, viu? Mas você quer dar uma fábrica de adubo? Compre um cachorro. Nossa. Olha aí, raspa e vem. Isso, estraga o chroma key mesmo. Crazy Luquinha. Crazy Luquinha. É só dar um joinha dele. É, mais live de Naruto. Eu tô gostando do Naruto, tô falando com você. É, ele falou. Pena que ele acorda à tarde e aí eu não consigo assistir assim, gente. Bom, olha lá. Se você acha que vai encontrar alguma gema, pense novamente. Você nem vai sair daqui. Hahaha. Colocar, pintar meu olho de roxo e colocar na legenda. Help Marina Joyce. Lembra da Marina Joyce. Nossa, é mesmo. Ah, Elfa. Foi um prazer ter te conhecido. Que pena que você não pode ficar mais. Mas venha sempre. Quando você fizer live, avisa que a gente vai lá. A gente divulga na comunidade. Vamos fazer os nossos canais crescerem. Você vai conhecer muita gente legal. E a gente vai conhecer muita gente legal também que você já tá trazendo. Ô, Mari. Obrigado pelo like. Desculpa, viu? Obrigada, Mari. Obrigadão. Pera aí. Esse jogo aqui a gente tem que ficar um pouquinho mais concentrado, senão a gente perde. Coitado da porta, não fez nada. É, eles ficam castigando a porta. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Tô total. E aí, tá faltando uma flor, hein? Calma, ela tá lá no fim. É a última? Não, é a do meio. Calma, tem por aqui. Me indica um jogo de celular. Tem o Game Loft Top 20. Como é que chama, Talud? O jogo é... Olha, a Lilian pegou uma cerveja aí, ó. Uma lata véia. Ah, essa Nintendo já foi mais family friendly. Espera aí que tem um safadinho aqui, ó. Vou ter que pegar mais, ó. Talhão. Perdi o papo. A Lida. A Lida. É uma linda mesmo, Mari. Não, eu concordo. Não, eu sei. Eu tô de olho em outra coisa. Mas eu vou pegar esse bicho aí. Pera aí. Pera aí que minha mira não tá boa. Tô vendo. Vou pegar ovo aqui. Ovos. Salve, Agô, Matheus. É, Agô. Mestre Valentini. Opa. Mestre Valentini, salve. Salve. Seja muito bem-vindo. Nosso humilde espaço aqui no YouTube. Ride Online. Ali não deixa eu pegar ovo, velho. Você não me deixa eu pegar ovo, velho. Eu quero pegar esse bicho aqui, ó. Eu também quero. Aê, pronto. Pra cá. E esses dois aqui? Aqui. Também. Também, vai. Pronto, agora você deixa eu subir. E eu acho que, logicamente, qual foi a pergunta? Era um jogo de celular que você indicava. Eu falei daquele Game Loft. É o top 20, não é? Diversão pra toda a família. Acho que tá aqui, ó. Tem ovo aqui, ó. Pronto. Pega ovo. Você não quer pegar ovo? Pega ovo. Pega ovo. Eu achei que você tivesse... Game Loft 20 anos. Olha aí, ó. Esse jogo eu recomendo. Lucas Vendes, boa noite pra você, querido. Boa noite. Tá acompanhando a gente lá do Face. Boa noite, Lucas. E por que que eu não fui aí no fundo? Só você foi. Pronto. Olha, tava aí na caixa d'água. É porque eu sou mais importante. Por isso que eu fui e você ficou. A gente pegou todos os itens do trem? Eu até pego. Pegou tudo, né? A gente pegou. Tá. Joga lá. Acho que tá com você. Vai, trem. Oi. Oi o trem. Roubando telinha. Roubando telinha. Agora a gente vai ter que pegar a flor em movimento. É, essa é difícil de pegar. É verdade. Essa aqui tinha na demo. É. Lá vai, lá vai. Cadê tudo, Donato? Flor. Tá porra aqui. Quero ter a sua companhia. Viajar contigo num balão. Tome um lugar no seu assento. Não tem mais nada pra eu destruir? Não. Cheguemos. A música desse jogo é muito boa, mas tem uma das críticas e eles têm razão. Quase toda fase é a mesma música. Sim. Ficou muito caro a Nintendo. Gastou muito o orçamento. E só deu pra pagar o compositor de uma canção apenas. Tudo bem. Hoje em dia é caro fazer jogo. Sim. Olha que bonitinhos. Pegamos todos. Que? Que louco, meu. Pode voltar. Que coisa feia. Vorta. Onde já se viu? Não me desconcentre, rapaz. Não tem dor. Não é possível. Eu peguei tudo de primeira. Não sei. Não sei se atrapalha comigo. Tá vendo? O Daniel só atrapalha, gente. Eu tô falando pra vocês. Eu tô estorvo. Tô falando que esse cara... É que nem o time do Corinthians. Tava jogando bem no começo do ano e ele só se atrapalhava um pouco com a bola. Pera aí. Deixa eu lembrar. Ela não fica me cortando aqui. Eu não tô cortando. Eu não tô jogando vôlei. Ai, tô comendo aí o Yoshi roxo. Tá não. Ó, acerta aquela vaca. Acerta a vaca. Ó, faltou entrar aqui. Ah, não. Aqui eu entrei. Não foi daqui. Descensa. Deixa eu pegar essa conta aqui. É aquela vaca. Pronto. Ó. Ó, joga ou vai ficar nessa conta aqui ainda? Mas dá licença, senão eu te acerto e você fica brava comigo. Olha aí. E olha só de ficar brava. Já compartilhou a live do Chaves? Que legal. Coitada vaca. Corre, Luiz Amel. Bem apacada. Ah, não tem problema. A gente vai voltar a fazer live de Naruto. Vai voltar. Durante a semana. Eu vou fazer live todas as manhãs. Prometo, prometo. Ele vai ter bastante live de Naruto. Ele vai acordar mais cedo, nem que seja na nada. É, nem que seja porque... Obrigada. Legal, tá pedindo live de Almôndegas. É aí. Em sangue italiano, ele gosta de Almôndegas. A gente precisa da colaboração. A gente precisa da colaboração das crianças. Você acorda às 5 da manhã? Que exemplo. A Lilian tá trabalhando. Ah, é aqui que faltou? Não. Trabalha muito essa menina. Eu não aguento mais trabalhar com isso que eu sei o que é. Esse vírus na minha cabeça. É, o nariz. O pensamento. É, triste. Fida de peão é assim. Tá vendo? Se eu tivesse casado... Eu sou rica. Eu não tava com esse problema. Deixa todo mundo de boca aberta. Agora tá tentando não deixar. Não, agora eu quero que fique todo mundo de boca bem fechada. Longe de mim. De preferência. Preferência que dê pra tratar com antibiótico de pirônia. E a Lilian esses dias que pra se proteger ela comprou um negócio chamado face shield. O negócio é ótimo, mas e pra montar? Cara, a menina tava nervosa. Cês vissem. Ela tava muito pistola, mas o negócio era super difícil de montar. Sabe que ela tava pistola? Tipo, o vídeo que a própria vendedora do bagulho fez não explicava nada. A mulher montava em um minuto e daqui ela vai tá uma vontade, sabe? O ângulo era péssimo. Você não conseguia ver como é que montava o negócio. Depois, com muito custo, a Lilian, depois de duas horas, conseguiu montar. Apareceu montando a softbox. Moeda aniversário da sua mãe, Eduardo? Parabéns pra ela. Que data feliz. Cara, onde que faltou as moedas? Eu queria que tivesse sido o Babu que ganhasse o Big Brother. Torci por ele. Depois, quando ele saiu, eu só de raiva não assisti mais. Ai, mas a gente parou de ver. Ai, perdeu a graça. Daniel, cadê as moedas? Não, vai fazer 33? Me solta! Nossa, desculpa! Eu queria saber onde tá as moedas. Ai, ainda me deixou sem ovos. Sem ovos? Pronto, ó. Seus ovos. Não, eu peguei tudo pra mim. É, valeu. Não, o bolinho também, ó. Eu torci pro Babu, o Babu foi rejeitado na casa, foi escorraçado, foi injustiçado pra caramba. Aí ele saiu, por da graça. Azar da Globo. Ficou chato. Tem que pegar ali, ó. Debaixo ali. Eu sei, mas deixa eu... Aqui, ó. Só que essas todas a gente já tinha pego, não? Você queria que a Rafa ganhasse? É, a Thelma ganhou. Não, eu acho que a Rafa vai ganhar muito mais dinheiro do que o prêmio do Big Brother. Ela é bonita. Ela já faz coisa... Eu comi você? Não, não. Não, você me deixou sem queda. Poxa, Jesus. Mas a Thelma mereceu também. É, ela mereceu. Jogou bem. Achei todas as figurinhas que você fez. Opa, essas figurinhas. Faça mais, quando a gente tiver mais membro, a gente vai poder colocar essas figurinhas no chat. É verdade, hein. Para as pessoas poderem mandar. Que beleza. Não é nada das outras moedas, hein. E aqui, não tem que derrubar esse negócio aqui? Não. Ah, é aqui, ó. Joga aí. Pronto. Oba! Olha o que estava faltando. Pronto, pronto, pronto. Desorvido. Desorvido. Você quer ovos? Pega ovos. Você precisa me deixar. Eu acordo sim, que é... É, a Lilia não acorda. A Lilia, ela... Ela fica... Ela tem um... Um atentado ao sono. Para mim, isso é uma violência. Acordar um horário desse. Uma violência com qualquer ser humano. Só nem nasceu. Só nem acordou, ela tem a pessoa que tem que acordar. Aí eu fico assim no cervejo. É, ela fica pescando. Ela é quase caio da cadeira. Principalmente esses dias. É fogo. Você jogou toda super quick and time. Live de Mario Party 8 de presente pra sua mãe. Mas sua mãe assiste o canal, igual? Sério? Fala pra... Cadê? Fala pra ela dar um oi pra gente aqui. Sim. Admirável chip novo. Sempre falta uma coisa, né? Um detalhezinho. Olha que beleza! A gente pediu no Mario Party 9. O Arthur. Eu vou acertar você agora. Vamo Yoshi! Vamo Yoshi! Agora eu quero fantasias. Fanáticos em games. Oficial. Pelo menos você trabalha sentada. Melhor do que de pé. Sim. Ficar muito sentada é ruim. Muito tempo em pé também é ruim, né? Que horas são as lives? A maioria tá sendo agora... Sem horário. Sem horário, viu? É uma boa explicação. Espero que... Não sei, espero ter ajudado. O personagem do Mario tem seu próprio orgulho de Toad, Yoshi e Peach. É verdade. E tem o Arya também. Amanhã mais um dia. Serão muitos dias de aparência. Muitos. Muitos aguardem. Tá só começando. Gente, vou comprar fantasias aqui. Tá só começando. Gente, vou comprar fantasias aqui. Muitos. 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 É, eu vi. Obrigado, Eduardo. Agora vai aparecer a porta mesmo, né? Vocês viram porque que aparece a porta. É a cachorra, gente. As cachorras, né? Não, deixa eu pegar a minha... Ô, que saco, eu nem peguei. Deixa eu apertar. Minecraft Story Mode. Precisamos. Deixa eu... Peguei a minha fantasia de vaca. Deixa eu ver aqui. Cadê as minhas fantasias? Vocês são fantasias aqui. Eu vou... Ela é uma vaca. Vaca. Eu sou... Terço, você vai acordar às oito da manhã? Puts, sério? Quem que vai acordar às oito da manhã? Tá, Ludi. É reunião? Reunião online? O seu irmão é parecido com você. Por que você não fala pra ele pintar o cabelo? Dá uma grana pra ele e fala pra ele participar da live e você continua dormindo. Viu? Viu, viu, viu? Não, ele não é parecido, não. Ele é mais alto que você, né, Talante? Tem... Quer dizer, por fotos tem impressão. Tem uma impressão. Cadê o bolinho de arroz? Não, ele tá aí, ó. Tá aí. Ô, amigão, bondade sua. Mais alto e magro. Ele é mais alto, né? É, pelas fotos... Não tem problema, você borra a transmissão do celular e fala... Não, é, que é mais também. Você não é ruim. É, a câmera não é boa. Bom, ok. A FGema tá lá longe. Boa sorte, boa sorte. Vamos lá. É, viria de ser engraçado. Volta, por favor, com o Capitão Toad. Delio, canta demais. Vamos ver se amanhã a gente faz. Ele quer cantar. Tá ensaiando aí, viu, gente? É, a gente tá ensaiando. Desde sexta-feira passada. Sexta-feira. Ele está empolgando. Nicolás! Nossa, que frase bonita. Eu tinha esquecido essa frase. Não era bonita. Nicolás. Ah, é, tem que tomar cuidado com essas benditas totugas. Ela é uma. Vai entrar na live, é. Falude, velho. Peraí, tem essa aqui, filho? Pois aí. Vai ter karaokê, sim. Vamos ver se a gente faz amanhã o bolinho, pra você não perder. Você perdeu, né, a bolinho? É, a bolinho não tava pra cantar com a gente Evidências. A gente não cantou Evidências. Cantou? Não. Não. Quando eu digo que deixei de te amar. Mas a gente cantou Robocop Game, certo? É. Bolinho voltou, bolinho voltou. Acho que amanhã a gente vai ter que fazer Street of Rage 4. Gente, ele tá falando isso pra mim. Ele já falou isso umas 10 vezes. Claro. Eu imagino. Ela não entende, gente. Quem falou pra mim. Quantas vezes mais eu vou ter que falar? Eu falo, Daniel, não sou surda. Daniel. Eu quero a lua me traiu. A lua me traiu. Bate com as peixes. A lua me traiu. Eu não sei quem era. Andança. É. Essa é boa. Percebe, tá? A lua me traiu. Eu não sei. Canta Dragon Ball, GT. Ah, se perdeu, mas você viu depois. Ah, aí sim, hein? Ah, você viu depois? Vai falar vergonha. Miguel, é. Viu a gente passando vergonha. Essa eu não conheço o Dragon Ball. O Adam e o Bispo pediu. O que a gente falou? Ele tem que cantar no pé. É, melhor. A gente vai ter que dar um jeito de... Vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha, deixa eu pegar um coração. Coração, boca, coração, bola. Joga esse bicho aí. Você tá com a tartaruga? Não, enfim, né? Ah, você falou, joga esse bicho. É, a Mari tá querendo muito o Captain Toad. A Captain Toad a gente tem que treinar. Porque as fases são verdadeiros quebra-cabeças. Vem pra cá. Seu sorriso é tão resplandecente. Eu gostava da música da Sakura Card Capture. Deve ser que... Mesmo querido, eu não posso ser sincera. Dã. Oi. Oi. Tudo bem? Dá licença. Volta aqui, por favor. Jesus. Oi. Oi, tudo bem? Tô aqui. Olá. Volta, volta. Oi, tudo bem? Eu sou Yash. Posso jogar com você? Vou dar as notas das músicas? Beleza. Quem vai dar as notas? E ontem, é? Ontem? Foi ontem. Bowser. Ontem? Foi. Ai, puta. Agora quem não consegue subir sou eu. Ah, então eu vou embora, né? Olha aí, ó. Tá vendo como são as coisas? Cerveja como são as coisas. Foi isso. Se não me conhaque e não sabe de onde eu vim, não me campare a qualquer ruim. Ai, meu Deus. Volta. Ele tá atrapalhando o Yashvaka. O Yashvaka tá... Me dê a mão. Para de livrar. Você tem uma terrível ilusão. Minha mãe me deixou dar um real. De raiva, eu vou dar cem reais. Nossa, bolinha. É. Pronto. Aí a gente te adota. Porque aí você, de fato, vai apresentar as criações necessárias. Pra eu poder falar com o juiz. Joga. Isso. Não. Não. Me dá. Ai, meu Deus do céu. Daniel? Oi? Oi? Calma, Lilian. Eu tenho que descer. Se eu não descer, eu não vou conseguir jogar a tartaruga. Tudo bem? Deixa eu ver se não tem. Pera aí. Se não tem o quê? Um negócio aqui embaixo. Deu. Caramba. Veja. Tem. Tá vendo? Aqui tem. Olha, olha. Suba. Suba, que senão eu vou acertar você com a tartaruga. Isso. Volta. Pronto. Tinha coisa pra caramba. Aí, olha. Eu não me deixa subir. Não me deixava descer. Não me deixava descer. Como subir? Não me deixava descer. Pronto. Pra tacar este casco na líbia. Tá vendo, Paulinho? É. Esse cara é só... Vou te contar o negócio, viu? Vou te contar o negócio. Se acabar a carentena, vou comemorar. Vai ser uma carnificina. Pelo amor de Deus. Fala uma coisa dessas. Não é de brincadeira, Arthur. Não entendi. Sou tonta. Não entendi. Melhor não entender. Vamos precisar de muitos ovos ali. Calma. Não, 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 não. Tá vendo? Não joguei. Não joguei. Não joguei. Não joguei. Pera aí. Onde a gente arranja muitos ovos. Deus me free. É isso aí. É não. Quarentena é fundamental. Pode ser chato, mas eu te garanto que um leito de hospital é bem mais chato. Não acredito. Você prefere ficar em casa, viu? É. E aí ele gasta o ovo que não podia gastar. Mas só tinha aqueles? Não tem um lugar pra você pegar o ovo aqui? Vai, joga aí. Mas pera aí. Quantos ovos a gente vai precisar? Eu acho que vai aparecer moedas azuis e a gente vai ter que ser rá. Mas quantas? Eu acho que são moedas azuis que a gente vai só recolher, entendeu? Você tem certeza? Acho que sim. Pela tristeza. Ah, bom. Pronto. De nada. Aqui, ó. Abri a carnificina antes do fim da quarentena. Tá louco. Não, não fala em carnificina. A gente já tá tendo no Brasil. Já tá tendo. A quantidade de mortes, assim. Já tá acontecendo. Valeu, fanáticos e gamers. A gente tá com 18 mil. Tentando chegar em 20. A gente sortia um pão sólido pra galera. Mas tá osso, viu? Ó, vou pegar a tartaruga e jogar aqui embaixo, ó. Isso, é. Lá vai. Isso. Essa, né? Fechar mesmo ali, minha gente. Acho que ali em cima não tem nada. Ó o ovo. Vamos pegar a 20. E aqui? Não dá. Tem que... Oi! Ó o presente ali, ó. Ó, exato. É, presente, né? Nóis. Isso. A gente vai. Mas é só quando chegar em 20 mil. 20 mil, gente. Vai lá. Não é tu show com 10 mil. Aqui é... Se você ganhar um tu show, você tem que chegar em 20 mil. Cuidado. Tem coisa aí embaixo. Tem. Olha. Pega tudo. Não sei, pior. Como é que ela está de... Assim, chá? Faltam só as moedas. Não, falta tudo. É, e três flores. É um console. Tem azar. Ô, Eduardo. Obrigado, rapaz. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Aí são moedas, eu não lembro. Uma. Muito obrigada. Muito obrigado. Vai. Chuva. Se tem... É, 28, 200. Chegou já, tudo isso? Já virou 200? Virou 200, gente? Opa, que beleza. Aí a gente vai fazer live o dia inteiro, então. Ó, joga esse aí. Lá vai. Deixa eu destruir tudo pra nós aí. Pá, pá. Ó, ele vai pegar a flor sozinho, ó. Vai. Serviço expresso. É, a gente está definindo aí. A doutora está querendo um Wii. O Wii está sendo campeão de pedidos aqui no canal. Vocês acreditam? Então, o pessoal está pedindo o Wii. Não entendo o Wii. Cuidado. 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 O Wii mostrando que é um console dos mais versáteis. É, o que dá pra... Só o que dá pra gente emular nele, né? É, eu recomendo fortemente pra emulação. Somente pra TV de Turbo. Os melhores emuladores de console estão no Wii. Olha. Acho que pode descer aqui, não? Pode? Mas é que está cheio de moeda. Mas vai, aparelho. Então deixa eu voltar. Ih, não consigo voltar. Pera aí que vai ter que voltar. Esse 4 não chega aos pés. Não, não, não. Porque o Wii você pode ter o Atari, o Master System, o Mega Drive, o Nintendo e o Super Nintendo. O Neo Geo. Pera aí, deixa eu ver aqui. O Nintendo, vocês têm... Opa! É, então. Você pula... Por que eu estou aqui e você está ali? Porque você tem que descer. Ah, pera aí. Olha, tem um negócio aí. Tem um relógio, você viu? Estou vendo. Dá até uma pressão, é? Meu pai mandou uma mensagem pra vocês no Instagram. Ai, que legal, Eduardo. Mesmo? Opa! A gente vai ver, com o maior prazer. Que legal. Legal. Vou entrar no Instagram assim que acabar a live. Salve, salve. Aqui, vem. Opa! Cadê, cadê, cadê? Bate lá. Ah, aqui. Ai, meu Deus. Vai, Daniel. Outro, 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 outro. Foi. E agora? É, acho que não foi. Ixi. Ai, não presta atenção, né? Ai, que eu estava lendo. Eu estou falando. Rápido, tá? Agora vai ter que começar de novo. Pô, que zica da galáxia. Eu converso de novo. Toma ali, ali, rápido. Nossa, tem um Game Boy Color. Pô, você conhece o ataque. Tá. Acabei de ter um ataque de risos, lembrando do Aperte Shorts. Grande dia, sim. Grande dia. É. Coisas... Eu vou expulsar ele do jogo, gente. Vou jogar sozinha. É, eu estou vendo, viu? Eu vejo os itens e eu quero pegar horas. Todo mundo quer pegar quando vem. Olha eu. E o que tem que pegar ele não pega, né? Porque a gente está falando. Cara! Pegou tudo aí? Corre! Corre! Ó, found the ground. Pronto, agora já sei. É, lá é isso. E muito rápido. O Spider-Man 2 a gente vai ver se volta a fazer. Está sendo campeão de pedidos aqui do canal. Sua live no Instagram? Vamos ver, sim. Você já aceitou a gente, né? Eduardo. Ai, ai, ai. Mandou? Gol! Cuidado. Posso jogar o casco? Joguei. A chave o ovo. Ovo. Obrigado, Felacticos e Games. A gente gostava muito de você também. Ah, você pode pegar a casca e fazer a festa aí, ó. E vai rolar a festa. É, mas eu preciso de um ovo. Foda, o pior é que precisava de ovo e a gente perdeu os nossos ovos. Não, não é para aqui? Vamos embora. Vou ter que pegar lá para frente. Vamos embora. Gosto muito. Obrigada. O Arthur colocou alguma coisa e escreveu o Responda. O Fantasminha Garvarada é o Gasparzinho. Mas eu não sei o que ele perguntou. Gasparzinho, o Fantasminha. É, ficou alguma coisa lá para trás. É, eu percebi. Mas você foi para frente, horas. É que eu estou procurando o... Ovo. Tá, vamos achar o ovo. É, Arthur. Tá esperando, Arthur? Quantos meses? É que aqui a gente está meio perdido, como você pode perceber. Daniel? Está aqui. Ah, Miguel, que legal. Gostoso aprender a tocar um instrumento. Então está certo, Arthur. Preciso me fechar logo. Tem aqui na frente uma planta que cospe o ovo. Lembra? Olha o Pound aqui, olha. Isso, pegou. É, precisa de... Pronto, vamos lá. É, precisa de um outro ali para aquele negócio aqui também. Beleza. Valeu, fanáticos e guerreiros. Obrigado por você ter assistido. Muito obrigada. Se eu soubesse que era procuração... Oi, Eric, seja bem-vindo. Eric, olá. Boa noite, Eric. Tem que se cuidar mesmo. É isso aí. Essa é a mensagem. Ah, eu não lembro se tinha coisa aqui. Opa. É, eu ia olhar, mas o Daniel não deixou. Você quer descer? Aonde? Onde você quer ir, Lila? Se tiver, ficou tendo. Então vai, volta. Não tem? Ué, você não quer voltar para ver se tinha uma voz ali? Aqui embaixo, eu sei que tem. Tá. Nossa, eu sei morrer. Preferência, e eu não tenho... Deixa eu jogar aqui a tataruca, peraí. Se ficou, acho que deve ter pego na anterior. Então, assim, espera. Não, volta. Como é que estão as flores? Clica aí. Uma. Acho que está errada. Então volta. Então volta. Ah, o Int. Nossa, há quanto tempo que você não vem aqui. Olá. 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 É difícil de usar o Discord. Mesmo nos canais que eu tô inscrito, acho difícil de ver as coisas em uma mensagem. Vai ver que sou só eu. É, a gente não sabe vestir não, né, gente. Cuidado. Esperar um negócio subir. Aí, foi. Mario Party Stars Brush. Aqui, ó. Aqui vai ser pra pegar as moedas azuis. É, mas... Você tá com ovo? Tô. Você tá com ovo? Tô. Um só, mas eu tô. Pronto, segunda-feira. Beleza, uma mosca. Qual o final desse jogo? A gente ainda não chegou, Bolinho. A gente tá no último mundo. É, o nosso 82. Deixa eu pegar esse... Aqui. Opa, cuidado. Espera. É, não era. Agora você vai ter que parar ela. Tá. Vai com a língua. Vou jogar aqui. Isso. Vai ter que jogar ali embaixo. Ah, já vi. O Scooby-Doo a gente ainda não fez o final. Vamos ver se essa semana a gente fez. Pronto. Prisentinho. Nuvem. Eita, que caca que eu estou fazendo aqui. Pronto. Oi? E aqui atrás? Tem coisa? Acho que não. Mas é da cor dele. Ó. Achei aqui. É, eu tentei comer, mas eu acabei pisando. E aqui embaixo? Tem coisa. Tem várias coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Pachonjinhos. Ai! Pronto. Nós dois estamos com o coração cheio. Ah. Vocês são muito kawaii. Pachonjinhos. 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 Quem é kawaii mesmo, Taludinho? Você que sabe, japonês. Olha. Morelitas. 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 Ah, que pena, Eric. Obrigado por você ter vindo, meu querido. Muito obrigada. E vamos continuar se cuidando. É isso aí. É. É o jeito, gente. Estou louco espinho do Daniel. Aqui embaixo tem alguma coisa? Tem morte. Então vamos embora. Aí aqui tem que dar uma quebradinha. Calma. A mão esquerda dormiu. Está vendo? Sai daí. Vive com o som desse cara. É amor. O desenho favorito da Lilia é o Doug. O Doug Fanny e o Ray Arnold. Doug Fanny, gente. Lembra do Doug Fanny ou Taludinho? Bate você a minha maionese. Bate você a minha maionese. E agora? E agora você me solta. Eu fiz isso? É. Então eu desfiz. Pega os seus ovos. Ela só tem morte. Está vendo? Vem lá para cá. Para o meu. Pode pegar esse. Chega aí. Pode jogar aqui? Pode. É. Opa. Eu dei um pra cá. Ó. Lembra agora. Lembra. Agora é a hora da bundada. Tá. Vai outro. E o outro. São duas. Outras. É. É. Agora é sim. Criança. Alguém já assistiu Doug Fanny? Não sei que ela assistiu. É ótimo. O rei Arnold foi onde eu mais achei o bico. É. O rei Arnold é maravilhoso. Ai. Precisa jogar o Matatuga aí. Deu certo. Deu certo. Olha um peixe. Oi. Forma um peixe com as moedas. Ah. Acho que tem coisa ali em cima. Espera aí. Sobe ali. Ok. Tem. Tem. Aí. Essa música é bem relaxante. Oh. Opa. Cuidado. Nossa. Eu acho que tem que aprender a voar. Será que foi tudo? Clica aí. Eu acho que foi. O Yasha era muito bonitinho. Ele é muito fofo. Não é? Ele é muito fofito. Olha aí. Contagem. Todas, né? Foi. Foi. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Olha aí. alles. Perfeito. Yeah! PREFEITO! Eichtlich. Última. Última. Últime. めUSE peixes na teia. Quantos peixes no mar. O porto, o pier dos piratas Nossa, isso aqui tem uma parte que é chata Então a partezinha que tem que Pegar uns Chagazinhos com umas moedas azuis Isso é igual pegar um poke com nature perfeita Deve ser Por que que tá dando bateria fraca? Ele sempre dá esse erro Ah, essa pose é chata Olha como você pula É Você vai precisar pular muito, assim Em algumas partes que ele me atrapalha Opa, opa O que é que pode acionar ou não? Você vê que tem uma pro Ah, lá embaixo Aqui embaixo Vamos pegar uns chaves É, conversou A bateria fraca Esse anúncio é famoso, viu? Boli de arroz Eu não sei por que Porque ele tá até no carregador ali É Não, mas é a bateria do Joy-Con Ah, é a do Joy-Con Ah, mas ela sempre tá tá Ah, você tava vendo a novela, Rafa? Ah, eu tinha esquecido É fina estampa que tá passando agora, né? Pode jogar? Pode jogar? Joga Acho que a gente vai ter que correr É? É Vai, joga Vamos pegar aí A gente vai ter que correr nessas rodas Olha aí, olha aí, ó Aí Calma Não, ali é morte E aqui, pode jogar? É, joga no bicho primeiro aí, ó Joga aí Oi Oi Peguei Corre, corre Sop, sop, sop Filho, escolha Chip novo ou celular novo? Qual você escolheria banho de arroz? Depende do celular, né? Você vai ganhar esse de presente, falou? Ah, que legal Isso é da hora, hein? É legal ter pais que dão presentes, né? Eu não sei mais o que é isso Eu rio pra não chorar, tá? A Lília A Lília Concorda comigo Você tá assistindo uma alhação com a sua mãe, né? Pois é, a alhação é da hora, cara São santeiros bons Ai Coitada Pegou? Peguei Ofeatures O Evo Como a ovo Faz bem pra saúde Dente fino Olá Dente fino Rapaz Falou de dente É comigo mesmo É, tem dentista aqui no canal Olha aí, ó Chegou Vamos consertar esse dente fino aí Pega a resina aí Vamos deixar ele Ele bem grosso Mais larguinho Mais larguinho Isso Eu acho mais bonito Grava pau, patrol A gente grava Tem todos A gente gostou A gente gostou Não, é perguntar se gostou A gente gostou Ah, é bem simplesinho assim Pega aí Se tiver o seu irmão É, é um jogo fácil de jogar Não é um desafio Embora algumas fases sejam assim Se bem que a gente não pegou tudo Não O que tinha as coisas pra pegar do melhor A gente tá falando Mas não Você pegou o Moto G7 Já tem oito Tá gostando do Moto G7? Ó, agora é chato Puts, como é que pega? Assim? Não, esse você pega assim Mas eles vão se esconder Ah, vou ter que jogar aqui Oi, pegue lá Tudo bom? Deixa eu pegar mais um ovinho aqui Pega o máximo que você conseguir aí Eu tô com quatro Ó Mas nesse cano não sai? Sai, olha Não é que sai Então deixa eu pegar Ah, você assiste com chocolate com pimenta No Viva A Lília tá encantada pelo S20 Ai, eu quero um S20 Nossa, que celular maravilhoso O meu S10 Vai O meu S10 Eu acho tão Ó lá Ah, já vi Isso é difícil, hein? Ah, não, não é essa É outra que é pior Caramba Meu Deus Ah, meu Deus O bicho não sai dali Vai ter que fazer de novo, tá vendo? Melhorou o live, né? Você é da Danielândia Ah, é você Rapaz, quanto tempo Poxa, achei que a gente ia conseguir ele pintar lá de dois Puts Ué, eu A gente se atrapalha a mais de dois, na verdade É Eu tô sem palavras, ó Primeira flor Que bom Pelo menos a gente já sabe Onde tem que vir Opa, tomei uma porrada Grande Danielândia Como vai? Faz tempo que eu não te vejo No dia 100 da quarentena As pessoas inventaram a guerra Daqueles bichos que se inventam de esterco Quem come mais? Tô louco Ah, de besouro Pegou tudo É, ajudei Errei Sem ovo Nossa, que burro Pegou? Peguei Tudo? Pegou as moedas, será? Pegou 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 Aquelas moedas lá Peguei Oi Queria ser chamado de Daniel pra ganhar um prêmio Polinho que falou E o prêmio é? Que prêmio é esse? Eu também não sei Ixi Vamos ter que arranjar o ovo, hein? Arraixar o ovo Ah, ferrou Volta Ixi Não, não Nada feito Tem um monte de coisa pra pegar lá Vamos ter que Qual o jogo que eu achei que você prefere? Qual que você joga mais gostou até agora? Ah, eu fico entre esse e o Uli O Uli é muito bom também Acho que eu gosto do Uli World Que sacola, velho Cadê os... Qual o jogo que eu me assustei mais? Eu acho que foi um dos Resident Evil Vem pra... Acho que foi o 7 O que dá pra fazer aqui? Eu acho que é aqui que tem o cano Ah, é aqui que tem os ovos Ah, beleza É, a garota retro é a Claudia, a irmã da Lilia Você lembra no momento que tem jogos que você escolhe a frase errada no jogo É, é verdade Tem o de DS Nossa, é verdade Esse DS é muito bom De DS eu nunca joguei, sabe? Ah, ele até ok se você quiser jogar É legal, né? Pega lá o ovo, você Achei que você ia falar, pega lá o DS Ai, que dor Eu tenho 38 E a Lilian tem 25 Papai no meu joelho Mostrando a língua Pegou? Vamos embora Pegou tudo Acho que queimou uma lâmpada ali Ué, ficou mais... Ou eu estou... É, queimou uma lâmpada ali da outra, da softbox da direita Ah, tá Vou ter que ligar no mercado e comprar lâmpada Ou ela queimou ou escapou Mas acho que queimou É, agora ela queimou mesmo, viu? Aqui a gente já tinha pegado, né? Nossa, estourou Pá! Credo Não recomendo o de 3DS Horrível em algumas coisas Aquela música de membro irritante Dos Josh gritando Sai do ouvido Credo Max Gamers Calma, calma Tava olhando agora de jogar O vídeo de Kinect Sports Nossa, cara Verdade Mas o dos antigos ou o último que a gente gravou? Ah, porque esses estão muito feios Eu tenho uns meus piores, viu? É, tem Mas infelizmente ninguém acha esses Claudineide Claudineide que é o Junior, né? Aqui Pronto, tô com bastante ovo E bastante sangue no zóio Pra pegar aquele Aquele bagulho lá que a gente deixou passar Nossa Pega o ovo aqui Vem cá E agora? Os antigos são os melhores, é E agora? Fazer tosca E agora? Acho que tem um aperto, né? É, tem Leônica era aperto start 5.5 No Roblox Não, vai ter uns vídeos que, pelo amor de Jesus, queria ser A maioria deles É Pra gente conseguir fazer vídeo mais ou menos, demorou, viu? É Deixa eu pegar aqui Muito, demorou muito A verdade é essa Quem é mais fofinho? O Yoshi ou o Toad? O ovo foi triturado Sou eu Tá vendo? A Lilian é mais fofinha Não, é muito magrinha Não dá pra apertar Eu sou o Yoshi roxo Chegou? Ó Vamos lá Peraí Vamos pegar esse É, piratinha Treina a mira aí Tá de boa? Tá Então vai, ó Cuidado Muita calma nessa hora Foi Aí Pronto Pig no Roblox Tá famosinho, viu? Parece ser legal Chama Pig o jogo Quer jogar Among A turma pede Among Us A gente vai fazer, né? A gente vai fazer só lá na Twitch A gente vai fazer na Twitch É Eu sou o Verde e a Lilian roxo Ai Creta A gente faz lá na Twitch Roblox também GTA Roleplay Que o pessoal não tá se comportando Sabe? Eu vou botar muito dedo duro Passa aí, Dan Passa, passa Passa que eu vim enrolar Pra onde que eu tenho que passar? Pra cá Pronto Foi Vambora Na Twitch Aperta Start 5,5 5,5 5,5 Opa, beleza Bolinho Passa a sua conta Faz sim Pra ver se Não vem tanto Vai me estragar muito Ô Bolinho Você sabe que eu tava pensando O que você falou Ó Uma flor ali A sua mãe deve achar que a gente é tipo o Felipe Neto Só vai dar uma olhada Você vai ficar dando dinheiro pra esses picareta Olha ali ó Olha ali ó Eu vi Já tenho muito dinheiro Mais tempo Diz que o Felipe Neto Nossa filha Achei que você fosse mais inteligente do que isso O Bolinho deve ter tomado um sabão inesquecível Eu quero Coitado 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 Por causa do Daniel É Por causa da nossa causa ainda Ó Não Você tá vendo uma nuvem aí né Ela vai baixar a Twitch É Eu tô vendo Faz aqui Aê Ah não Tem mais coisa agora Tchish Tem um navio pirata Isaac Pikachu Quando vai ter react no canal Onde você acha que você vai Aí eu vou mandar vocês Para o seu Para a sua destruição aquática Ali eu tô com uma vaca Eu tô com um trem É o primeiro chefe Olha aí ó Ela só balançou a cabeça Mas com ela Ah Então foi menos pior do que eu pensei Que bom Um menino tão inteligente Que inteligente Que ele conversa de youtuber Caindo nesses O nome do seu pai Mas eu vou imaginar Que é Geraldo Você viu essa Geraldo Desse menino Viu a petulância Percebe Ivair A petulância Do cavalo Eu acho que foi Isso é amor por esse cara É a gente começou a fazer A tweet agora Esse é o Bowser Jr Baby Bowser Eu acho que é o Bowser Jr O Baby Bowser eu já vi Ele aparece de vez em quando Lá nos Mario Party 4, 5 Acho que pegamos tudo Acho que foi tudo Por favor Por favor Ufa Ganha o selinho de excelência E joinha Sempre com as atrapalhadas Típicas É Tem que ser Se não não tem graça Se não A gente Não é a gente Exato Ai gente Obrigada Muito obrigado Ai vamos comprar As pentecinhas A gente comprou todas As outras Volta Ei Ei Não vocês gostaram De Octopus Docks Muita coisa pra ver não? Sim Eu estou procurando Por um souvenir local Gostaria de um flatfish Esse fish É Ele quer que a gente Jogue o ovo Outro dia Nós temos Instagram É o Aperto Start 555 Ferufo Gamer Boa noite pra você Tudo bom? Seja bem-vindo Primeira vez que eu te vejo aqui Ai está com medo de estrogonofe Que delícia Vamos fazer fantasia ali Vamos Faltou Ai estrogonofe Ai que delícia Saudade Mostra as fantasias primeiro Isso Lilian vai lá Com as fantasias Ah Bom Vai 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 Isso dá pra mais duas Olha Boa noite Eduardo Turma com Deus Pegar o selo de chutinho Uma casa Olha Fantasia de montanha Fantasia de lixo Fantasia de carro amarelo Camaro amarelo Fantasia de suco Caixa de suco de laranja Tem mais Acho que dá pra comprar duas É vamos lá Vamos pegar as fantasias Iiii Iiii Pois elas começam a ficar caras Tipo dólar Sabe Tipo Depois você não consegue Começa a subir que nem o dólar Acho que dá pra comprar algumas Duas aqui ó Ali ó Passei 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 Perto B Todo mundo sabe o B vem antes do A Claro A gente não vai te dar porque você não Aqui ó Agora você sabe por que o B vem antes do A no controle da Nintendo Vamos ver se você é jogador raiz ou se você é jogador Nutella Por que o B vem antes do A? Vamos ver É Cada um O mundo tem um tema nas fantasias Chili bath Banho de chili Banho de chili E peixe violeta Obrigado Junior Obrigada Junior Agora olhe bem pro seu Lilian Você sabe por que o B vem antes do A? Não Sou Nutella Eu vou te contar por que o B vem antes do A Mas antes Deixa eu pegar uma coisa aqui ó Esse aqui é o controle original do Nintendinho Que vocês estão vendo Nossa O Croma deu falha porque queimou a lâmpada Tá vendo? No final da live O B vem antes do A Porque no Japão você lê da esquerda pra direita Ah tá É por isso que o B vem antes do A Só por isso Acabou a história Viu? Aqui também é cultura inútil Também é Little Big Planet Ah é Tem uma vontade enorme Eu vou baixar pro Playstation 4 Sabe quem nunca comprou pra mim? Ele Tá vou comprar agora Quero ver se ela vai fazer pra vocês Eu acho que eu já falei Umas 300 vezes Eu quero só ver se a Lilian Eu vou comprar nesse exato instante Eu quero só ver Vai ver Vou ficar jogando Eu não vou jogar mais nada Quero só ver Eu acho que eu já pedi umas 5 vezes Eu quero só ver No mínimo Sacou molinho? Agora você já sabe É Nossa mas ficou ruim sem a lâmpada hein Ficou Queimou Eu vou ter que pedir no mercado Uma lâmpada hein A gente vai ter que arranjar uma Uma lâmpada Uma lâmpada Uma lâmpada Ou depois a gente troca Põe essa aqui É Essa pra lá É Fazer o que né Eu vou tirar do corredor Que a gente não usa pra nada mesmo Ué A gente tira uma lâmpada Da área de serviço Sei lá A gente dá um jeito É A gente se vira Beleza gente Fiquem com Deus Muito legal Ótima noite pra vocês Foi muito gostoso Foi Eu vou pegar Eu tô ligando o meu Playstation aqui Pra pegar o Little Big Planet pra Líria Deve tá baratinho Vai lá na Twitch Beleza Vai Twitch Vai Twitch Vai dar uma Twitch Uma coceadinha Gente obrigado Foi muito bom pra Pra esparecer Pra esquecer essa É Chatice toda Valeu Dente Fino Boa noite Gente obrigada Nós vamos fazer mais lives Muito obrigada Duduzinho Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Não sumam Gente Baratinho É baratinho Tá vendo Ah eu vou pegar sim Vai pegar mesmo Já pedi várias vezes Beleza Porque ele é todo online Ele é tipo Já pedi mesmo Várias vezes Então vou pegar agora Pronto Seu desejo Será atendido Valeu gente Deus abençoe Obrigada Gente Tchau Mari Meu anjo Tchau Mari Deus abençoe Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau